Fala assombrados, beleza? Ghost falando com vocês aqui em mais um vídeo galera E no vídeo de hoje aí, estou disponibilizando para vocês mais um pack de Hyper Spin Dessa vez eu estou disponibilizando aí o Atari Jaguar né E nesse mês aqui eu estou soltando vários packs aí né galera, está chegando o Natal aí Então estou trazendo esses packs aí para presentear vocês inscritos do canal, beleza? E galera, esse pack aqui, ele não está totalmente completo Porque eu fiz vários testes com ele com alguns emuladores E alguns jogos funcionam no emulador, não funcionam em outro Em outro emulador as bezels não ficam certas No outro que fica, nem todos os jogos funcionam Então o emulador que mais eu consegui fazer funcionar aí a maioria dos jogos e com bezels e tal Foi no RetroArk tá, então eu estou disponibilizando aí esse emulador para esse sistema Porém não está completo tá, está faltando alguns jogos Eu tentei ao máximo aqui, fiz vários testes, vários mesmos Para tentar trazer ele completinho, mas infelizmente não consegui Vocês podem estar testando aí né, depois que vocês baixarem né, os jogos que faltam né Para ver se vocês conseguem aí com alguma outra configuração e tal Porém eu não consegui, então ele está indo aí com quase todos os jogos Mas ainda faltam alguns Ele está, esse pack foi upado no Mega tá, os últimos downloads aí do canal aí de Hyper Spin aí Eu estava optando por torrent, porém o meu upload aqui ele está Ele está no limite aqui, não está dando conta né, porque os dois últimos packs aí A galera gostou bastante, então estão baixando bastante muitas pessoas E aí a galera está reclamando, não está conseguindo baixar Porque quem está baixando os packs não está ajudando, deixando semear né Então só o meu upload aqui está complicado de atender a todos aí tá Então vou soltar alguns packs menores agora Que eu consigo upar no Mega ou no Google Drive Que é o caso desse Atari Jaguar aqui, para dar uma melhorada lá no torrente lá Até a galera toda conseguir baixar os dois últimos packs que eu soltei Beleza galera, então acho que eu já dei todos os recados aqui Eu vou estar abrindo aqui o Hyper Spin Para estar mostrando o pack funcionando aí para vocês, beleza? Assim vocês têm uma noção aí Se vocês vão querer ou não para o Hyper Spin de vocês né Então aí já é o main menu né, vai com esse tema aí Tem a Wills ali também ó Legalzinho Ah lembrando também galera que esse pack está totalmente convertido aí para Aspect Rature 16x9 tá Que é para quem usa monitores widescreen aí Então vamos entrar aqui no sistema É como vocês podem estar vendo aí Tem o tema default As caixinhas ali com a capa do jogo Então todos os jogos aí vai aparecer a caixinha né Fica bem legal aí Tem esse joguinho aqui que é bem bacana Que recentemente foi lançado um joguinho desse aí para as novas plataformas, PC e tal E é bem bacana esse joguinho aí Tem vários jogos aí legal Tem esse Dolby Dragon aqui também O joguinho que eu acho mais legal desse sistema aqui é o Pitfall né Que é esse aqui ó Eu achei bem bacana esse joguinho Dá para se divertir bastante aí com ele né Eu vou estar iniciando ele aqui para também estar mostrando para vocês o O Fade e a Bezel aí que vai no sistema né Lembrando ali também que o nome ali do jogo também está personalizado ali em vermelho Com o contorno cinza igual está o logo E aqui também as leaders né Para você sair procurando aí por letra qual jogo que você quer que é mais fácil né Então vamos entrar aqui no jogo né E aí tá o Fade E aí o jogo mais a Bezel aí Bem bacaninha, bem personalizado o sistema tá galera Deixa eu iniciar o jogo aqui Aí já dá dando para ver mais ou menos como que é o jogo Ele é bem legalzinho mesmo É um show de bola Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal Esse mês aí estou trazendo vários pegs aí Está chegando o Natal No mês de Dezembro vou tentar trazer mais pegs para vocês Então se você não está inscrito nesse canal e curte esses tipos de conteúdo Se inscreve, o link está logo aí abaixo do vídeo Você que já é inscrito no canal Deixa um like aí para fortalecer meu trampo Me ajudar da mesma forma que eu estou ajudando vocês Compartilhem o máximo que vocês puderem esse vídeo Para estar me ajudando a bater a meta de mil inscritos E assim eu vou estar podendo liberar o Pack Shemooops Para quem não sabe do que eu estou falando Vai estar passando aí no card Vocês assistam lá, beleza? Então Ghost vai ficando por aqui Beleza? Falou? Fui! Fui! Fui!